Ana, quantos anos você tem, Alana? Quatro. E você vai estar perto de completar quanto? Cinco anos. Ah, e você gosta de cantar? Sim. Qual é a música que você vai cantar agora pra gente? Mãezinha do Céu. Ah, então, ó, antes a gente quer pedir o pessoal do Remédio Musical, do canal do Remédio Musical, pra se inscrever no nosso canal e deixar... O seu like. Deixar o seu like, olha aí. O futuro do Remédio Musical tá aqui, minha gente. Vamos lá, hein? Vamos lá, Alana. Mãezinha do Céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do 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 céu. Lute e vê lá no céu Lute e vê lá no céu Lute e vê lá no céu